O mau hábito no aprendizado de alemão que vai te causar muita insegurança é a dependência de tradutores. Quando você usa um tradutor e você usa de forma excessiva, o tradutor está te dando pronto aquele conteúdo em alemão. E quando ele te dá pronto aquele conteúdo, você está deixando de se esforçar para produzir ativamente conteúdo em alemão. E quando você faz isso, você perde uma grande oportunidade de memorizar melhor as informações. Porque quando você utiliza e tenta lembrar, é dessa forma que você vai memorizar com mais facilidade, entende? Então, para você estudar alemão com mais eficiência, você precisa deixar um pouco mais de lado os tradutores e tentar formular primeiro. E depois você pode até usar o Google Tradutor ou algum tradutor, enfim, independente de ser Google ou não, para verificar se aquilo está certo ou se está errado, entende? É dessa forma que você vai conseguir falar, se comunicar em alemão com mais segurança.